Eu trouxe até vocês uma música de uma dupla precursora da hospitação milionária, isso é rico. Nem os rappers americanos usavam os tais colares de um diamante aqui. Mas a gente vai tocar essa música do nosso jeito. Rock and roll! Não adianta mais, chega de sofrer, chega de enxalar. Você nunca gostou demais, já não tem as suas condições a continuar. Não adianta mais, chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer. Não adianta mais, chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer. Chega de sofrer, chega de sofrer. Não adianta mais, 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 chega de sofrer. E que eu quero dizer que sou Papo em perro Não é seu amor Só eu amei Você é meu amor 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 Você é meu amor